Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma noite do Festival de Capoeira de Santos 2020. Muito prazer em estar com todos vocês e na noite de hoje, uma noite memorável, com certeza ficará na memória de todos vocês, desse grande mestre, dessa pessoa sensacional com uma linguagem muito humanizadora que vai deixar vocês realmente muito emocionados. Então, todos que estão agora, vamos praticar o exercício de compartilhar essa aula, curtir, comentar e deixar essa publicação bem popular. Porque os ensinamentos que o mestre vai nos oferecer não é somente para os capoeiristas, é para todos, é para a nossa vida, vai resgatar valores humanos. E é fundamental que, principalmente, nesse momento que vivemos em isolamento social, estejamos todos unidos relembrando o que é humildade, simplicidade, amizade e, principalmente, amor. Muito bem. Agradecer à Prefeitura Municipal de Santos por intermédio da Coordenadoria de Políticas da Igualdade Racial e Étnica. Agradecer ao vereador Ademir Pestana, que, por meio da sua emenda, colabora com o festival. A minha querida irmãzinha Carol, que mais uma noite vai estar conosco colaborando nessa interpretação em Libras. O Guilherme Rodrigues, também. O Guilherme, ele é nosso... faz tudo aqui, nosso jornalista. E a todos os mestres e amigos discípulos que estão acompanhando. Mas, antes de trazer o grande mestre aqui, vamos trazer esse casal maravilhoso que vai brilhantar e vai fazer uma abertura fantástica para a nossa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Cláudia. Sejam muito bem-vindos. Estamos ansiosos aí para começar essa noite com muita energia de vocês. Sejam bem-vindos. Com vocês, Promai, Claudinha e Gilmar. E aí E aí E aí O que é isso? 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 Muito bom, minha amiga Carol. Então, chegou o grande momento da gente apresentar essa grande personalidade da capoeira e da educação do Brasil. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?